Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, como é que está? Tudo bem, graças a Deus. E vou começar mais um vídeo aqui com vocês, tá bom? Hoje eu vou levar vocês no mercado e vou organizar aqui o outro quarto e vou mostrando tudo para vocês, o meu dia, a minha rotina de hoje, tá bom? Bom, agora a gente mudou para o estado de Ibarakiquem e estamos começando uma vida nova aqui e eu estou muito feliz e eu quero compartilhar tudo com vocês, essa nova fase da nossa vida nesse novo estado, que a gente estava morando em Tiba, em Tihara e agora a gente mudou para cá, né? Outras oportunidades apareceram, oportunidades muito boas para o meu esposo e para mim, graças a Deus e eu vou estar gravando tudo para vocês, o meu dia e mostrando conforme for acontecendo as coisas, tá bom? Então acompanha aí comigo esse vídeo, espero que vocês gostem, se gostar já sabe, né? Deixa seu like, comenta, compartilha com seus amigos deixa sugestões de vídeo aí para mim saber que tipo de vídeo que vocês querem assistir mas o meu canal é mais a rotina mesmo, tá? Eu vou mostrar bastante a minha rotina de casa, de dona de casa aqui no Japão e tudo mais e é isso, então acompanha aí o vídeo e vamos lá no mercado agora fazer umas comprinhas para fazer o almoço e a janta para mais tarde, ok? Então até já. Gente, vou saindo agora, vou levar aqui ó, minha maletinha de rodinha porque o mercado não é tão perto e eu vou a pé, né? E eu vou mostrar tudo para vocês Estou muito feliz de estar aqui e eu vou estar mostrando tudinho para vocês, espero que vocês gostem E eu vou mostrar como que é aqui a cidade que eu estou morando Vou procurar umas coisas legais para mostrar para vocês, é porque como cheguei agora aqui nessa cidade, né? Nesse estado, eu não conheço nada aqui ainda mas conforme eu for conhecendo eu vou gravando e mostrando tudo para vocês, tá bom? Então acompanha aí o vídeo, então acompanha aí o vídeo que vai estar super legal Como vocês podem ver, já saí de casa e aqui já é a avenida E eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho da avenida aqui, tá bom? Talvez eu divida esse vídeo em dois para não ficar tão longo Porque como eu vou gravar o meu dia todo, não sei se vocês querem vídeos juntos Mas se vocês quiserem, deixa aí no comentário Que aí eu gravo o dia todo e mostro tudo para vocês em um só vídeo Tá bom? Então acompanha aí comigo E vamos lá Nessa nova jornada Da minha vida aqui no Japão Fico com vocês Acompanha aí Já estamos aqui no mercado E eu vou comprar umas coisas que eu preciso Para fazer Aqui é a área que já tem as cuidas prontas Onde as pessoas podem comprar e já ir para casa almoçar Depois eu vou mostrar com mais detalhes para vocês no próximo vídeo Como eu estou sozinha hoje Com o esposo trabalhando Eu vou só passar rapidinho aqui Comprar as coisas e mostrar um pouquinho para vocês Tá bom? No caso eu mostro tudo o que eu comprei Esse mercado é bom, ele é grande Tem bastante coisa E eu vou gravar para vocês e mostrar tudo Então, eu vou gravar para vocês Gente, eu não gravei muito lá dentro Porque eu tenho meio que vergonha Eu ganhei um negócio para colocar na bicicleta Para prender a bicicleta e ninguém roubar Porque onde tem muito brasileiro, né? Não é falando mal dos brasileiros Mas, infelizmente, onde tem mais brasileiro Acontece muito isso Não é só os brasileiros que roubam, não, tá? O japonês também rouba E aí eu acabei de ganhar Ela me deu um cadeadozinho japonês Falou que é para colocar na bicicleta Vou colocar aqui justamente para minhas compras Chegando em casa eu mostro para vocês o que eu comprei Quanto que deu em ienes e em real É isso, o mercado é esse aqui, ó Mercado bom Não é tão barato Mas é um mercado bom Tem de tudo E eu comprei umas coisas que eu vou precisar para hoje Para o dia a dia mesmo Porque eu ainda vou fazer as compras No congelado Que é o mercado que eu mais gosto De comprar verduras assim congeladas Essas coisas congeladas mesmo Para passar o mês O Giyomusupa Eu tenho um vídeo aí no canal Desse mercado E eu não gravei lá dentro, gente Porque eu sou bem tímida Eu tenho vergonha de ficar gravando E falando em português Porque os japoneses ficam tudo olhando Mas quando eu estiver com o meu esposo Eu peço para ele ir gravando E vou mostrando para vocês, tá? Como eu estava sozinha Aí eu fui resolver as coisas sozinha Aí eu fiquei sem jeito de gravar Mas é isso Daqui a pouco eu chego em casa Cinco minutinhos até a minha casa E eu mostro tudo para vocês quando eu chegar lá E vou gravando o resto do meu dia, tá? Agora são onze horas da manhã E eu resolvi sair agora de casa Porque de manhã estava parecendo que ia chover E eu estou sem guarda-chuva Então tenho que comprar um guarda-chuva Para deixar em casa Para poder sair Aí como eu vi que começou a fazer sol Aí eu decidi Vim no mercado E começar o vídeo Para vocês Gente, eu passei por uma fase muito difícil Na minha vida Na minha vida Que é a ansiedade e a depressão Mas eu creio Que Deus está trabalhando E está me fazendo cada dia melhor O ambiente que eu estava A casa que eu estava O lugar que eu estava Não estava me fazendo bem Então por isso que A gente decidiu Mudar Mudar de estado Mudar de casa Mudar de emprego Mudar de tudo E começar Mudar do zero Para ver se a gente melhora Da cabeça Principalmente eu Mas falando a gente Porque eu e meu esposo A gente é um só Então se eu estou doente Se eu não estou bem Ele automaticamente também Não fica bem Por me ver na situação Que eu me encontrava Então agora eu estou Me sentindo melhor Ainda estou tomando medicamentos Mas Conforme o tempo está passando Faz uma semana Quer dizer Vai fazer uma semana amanhã Que a gente mudou E Eu estou me sentindo muito bem Graças a Deus Então acompanha o vídeo aí Para dar aquela focinha E é isso Vou parando aqui Chegar em casa Eu volto Eu volto com vocês Para mostrar Tudo Tudo tudinho Tá bom? Então a gente Cheguei em casa agora Aí vou comer uma frutinha Que eu não tomei café da manhã Quer dizer Eu comi Hum Um pão de manhã Um pão não É Um pão e Tomei um café Só que agora eu quero Comer uma frutinha Aqui o estômago Já está gritando Já está tipo Oi Você tem que comer Menina Vou colocar uma feira Vou mostrar para vocês Tudo Que eu comprei Para cozinhar hoje Gente Gente eu sou péssima Gravando na rua Porque Como eu tenho problema Dieta de disco Eu ando meio que mancando Aí não fica legal Os vídeos Ficam meio que balançando Sabe Mas aí a gente se vira Com o que tem Né Vamos lá Gente Começou a metade De uma feira Para começar Acho que eu vou fazer A comida primeiro Para depois começar A arrumar Só lá dentro O quarto O quarto Que o meu quarto Já está pronto Está arrumado Só falta Arrumar O outro quarto Que está com as minhas coisas Penteadeiras As coisas Eu deixei no Outro quarto E Fazer o almoço Aí eu vou mostrando Para vocês Foi isso que eu comprei Eu comprei Dois peitinhos de frango Carne moída Coxinha de frango Presunto Bacon Não sei Ao certo Aí comprei café Comprei aquele Estortilete ali Para me fazer Com Ai Com leite condensado Comprei aquele Produtinho Para passar no chão Batata Só umas coisinhas Mesmo Porque já tem Umas coisas em casa E eu quero fazer A compra No mercado Mais barato Esse aqui é Fermento Zebola E Orégano E Tudo isso aqui Que eu comprei É assim E comprei Ui Ai como se desastrada E comprei também Esse É Limpador Que é para Passar pano No chão Que o piso aqui Precisa bastante De passar Depois eu vou mostrar O piso daqui Da casa nova Para vocês E tudo isso Que eu comprei Deu Deixa eu ver se foca Deu 5 mil ienes 5 mil 124 Aí depois eu vou Deixar aí na tela Quanto que vai dar Então foi essas as comprinhas E Vamos continuar as coisas Tem bastante coisa Para fazer hoje Já vem Passa o meu dia Então pessoal Já terminei De fazer Aqui Fiz uma macarronada Pegou sozinha Para a gente comer Mais tarde Já limpei A pia E Fiz Uma salada De maionese Que está aqui Aqui tem feijoada Que está pronta Sozinha Mas está Para a gente Comer E Falta Fazer A arrumação Daqui Deste quarto E Eu vou começar Agora E vou gravar Para vocês Assim gente Antes de eu começar A arrumar lá Ó Eu já coloquei Os tortiletes Vinhas Aqui Coloquei O leite Condensado Agora eu vou Levar No forno Com 15 minutos A 600 graus Para assar E Depois eu mostro Para vocês Como foi Que ficou Essa vai ser A nossa Sobremesa A nossa parte Para como O esposo Chegar Ele comer Então é isso Pronto Gente Eu dei um jeitinho Aqui Ó Ainda não está 100% não Eu vou arrumando Aos poucos Agora eu vou tomar Um banho Esse foi o vídeo Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Já sabe Deixe o like Comenta Compartilha E se inscreve Para mais vídeos Aí que vai ter Altos vídeos Para vocês Tá bom Agora eu vou Tomar um banho Descansar um pouco E amanhã Eu volto Com vocês Falou Tchau Tchau